Sou surfista, trabalho na praia, dou aula de surf e minha vida é designada à praia, né? Onde eu moro sou até chamado de playboy e tudo. A fotografia entrou na minha vida através disso também. Eu comecei a fotografar o surf, meus amigos na praia. Algumas fotos que eu já fiz, alguns fotógrafos de ponta falaram, cara, eu sempre quis ter uma foto dessa, sempre quis fazer uma foto dessa. Foi a favela grafia que me deu essa ideologia, esse conhecimento. Hoje em dia eu sou um trabalhador e tudo praticamente ao meu redor é um estilo de fotografia diferente. Favela grafia significa muito na minha vida. Isso praticamente me salvou, né? Ter uma vida como os amigos meus teve há tempo atrás. Eles viram, da onde viram um dinheiro mais fácil, eles preferiram seguir esse caminho. Não é nada disso. Tudo na vida é um aprendizado, uma história de superação. É mais gratificante aproveitar a vida do que aproveitar o dinheiro.